É o seguinte, gente, vamos falar sobre os nossos princípios para trabalhar com anunciantes e também de produtos para review. Porque muita gente não sabe quando a gente faz promocional e a gente também faz o review, que é a empresa mandar o aparelho para a gente sem envolver nenhuma quantia monetária. E nesses casos, o nosso relacionamento é completamente diferente. A gente tem isso. Ah, vou mandar isso para você, mas você não pode dizer isso e isso. Então não manda. Então não manda. A gente já perdeu vários produtos de review porque a gente fala, não, se mandou para mim, eu tenho controle editorial. Você não vai aprovar vídeo e coisa do tipo. A gente só manda quando é um vídeo promocional de fato, que a gente fala, ó, esse vídeo está sendo patrocinado por essa pessoa. Aí é um vídeo que tem um processo de aprovação. Quando é patrocinado, vai estar escrito, este vídeo é patrocinado. A gente avisa no vídeo. Se você pegar todos os nossos vídeos patrocinados, ele tem a mensagem de patrocinado automática do YouTube. E quando aquilo não estava disponível, a gente expressamente dizia que era patrocinado. Na verdade, o que é requerido por lei é você dizer, tá? O negócio do YouTube é um negócio que você não precisa usar a ferramenta do YouTube. O que você tem que falar é deixar claro que ela é. E até porque ela fica muito abaixo, assim, você tem que procurar aquela ferramenta. Tem gente que é produtor de conteúdo e nem sabe que aquilo existe porque fica, tipo assim, uma janela que fica oculta. E às vezes você esquece também de colocar. Mas nunca deixamos de avisar quando é promocional, quando é patrocinado. Porque pra nós isso não é um problema nenhum informar a nossa audiência de que a gente está fazendo um vídeo pago. Pra mim é um orgulho ser procurado pelas marcas, ser procurada pelas marcas pra promover um conteúdo. E a gente tem um processo extremamente criterioso de escolha de com quem a gente vai fechar as nossas parcerias. Mas, assim, gente, o esforço máximo que a gente tem de escolher o tanto de não que a gente fecha, vocês não têm ideia. Era pra gente ser multimilionário se a gente tivesse aceitado fazer propaganda de casa de aposta pra vocês. E vocês não têm noção do tanto... Gente, eu tinha aposentado. Não, a gente não tava trabalhando mais. Do tanto de não que a gente faz. Então, assim, casa de aposta que entra todo dia, são dois ou três e-mails de várias empresas diferentes que circulam no Brasil que a gente nega. Por quê? Porque eu não acredito nesse tipo de produto. É um produto que a gente não consome, é um produto que a gente não divulga. Por favor, para de mandar a proposta, a gente não faz casa de aposta. Mas não só isso. Por exemplo, já aconteceu de remédio não aprovado pela Anvisa. É sério. Tipo assim, e esses negócios que são proibidos e que são falcatrua e tudo mais, eles pagam uma fortuna pra ser anunciado. E olha pra gente e acha que a gente vai fazer. E tipo assim, não fazemos. A gente filtra muito, gente. A gente filtra, nega, pede uma grana danada, uns custos de oportunidade danada. Por quê? Não, é porque a gente tem uma ética também, tá? Você pode discordar politicamente de mim o tanto que você quiser, mas dessa parte você não pode. É que a gente não faz casa de aposta, site de aposta, não faz nada que envolva jogo de azar. A gente não faz nada que envolve governo. A quantidade de publicidade que a gente já abriu mão por conta disso. Isso é uma coisa que nem é tão grave assim. Porque eu sei que tem gente, pessoas muito éticas que fazem porque acham que cabem no conteúdo. Mas, por exemplo, a gente já... Tem gente que só vai receber promocional de governo. Porque, por exemplo, é um canal de divulgação científica de saúde. É. É muito difícil, é. É, e tem algumas coisas que são interessantes, tipo assim... Vacina, Ministério da Saúde, campanhas educativas. Petrobras, tem umas coisas assim, sabe? Banco do Brasil. É. Mas a gente não faz. A gente faz mais porque provavelmente é a coisa mais alta que a gente colocou em termos de barreira, assim. Porque eu vejo que em alguns lugares até seria justificável. Mas como a gente tem um negócio mais de... A gente tem um engajamento político muito grande na internet. A gente fala a nossa opinião e coisa do tipo. Eu acho que não cabe a gente receber dinheiro de nada de governo, tá? Uma pessoa aí que não tem uma postura política online tão forte e coisa do tipo, acho que não tem tanto um choque de interesses. Mas pra gente, aí a gente não faz nada de governo nenhum. Inclusive, por exemplo, a gente... Uma empresa que sempre procura, a gente já recebeu várias vezes, coisa da Petrobras. Que eu tinha até interesse. Porque eu tenho interesse em ciência. Em termos de desenvolvimento tecnológico como canal de tecnologia. Tem umas coisas lá que deles, de fato, são ponta, tipo assim, de tecnologia no mundo. Mas a gente foi procurado em governos diferentes, tá? A gente foi procurado no governo Temer, governo Bolsonaro. E aí, não, nós fomos nos três. É, nos três. Mas a gente não faz porque tem essa questão que a gente viu que pessoalmente pra gente é complicado por conta da nossa... Não vou falar pra vocês que é fácil ter essa postura não, tá? Porque, assim, é cinco vezes mais valioso do que o mercado. Eu acho que a gente... Às vezes eu me pego com... Sério mesmo, vou confessar pra vocês. Às vezes eu acho que eu sou boba. Às vezes eu acho assim, a gente é exagerado. Eu acho que não precisava disso. Não, não, tá... Porque a nossa vida seria muito mais tranquila se a gente fosse menos criterioso. Não, se você pegasse dinheiro de casa de apostas, eu tinha aposentado já. Não, não, é. Mas eu fico louca porque ainda vem gente me xingar, sabe? Eu falei, cara, eu tô abrindo mão de tanta coisa. Mas é uma escolha consciente. Eu não teria uma consciência tranquila se eu também não tivesse liberdade de falar o que eu penso sobre os acontecimentos. Mas, enfim, a gente não faz. A gente falou, é, jogo de azar, a gente não faz governo e a gente não faz essas coisas tipo bebida alcoólica e coisa do tipo. Gente, nós somos trouxa do YouTube. E é, a gente nega muita coisa. Há um preço em ser honesto, né, disso o Gabriel. É, a gente abriu mão de muito dinheiro. É pra gente estar muito rico se a gente não tivesse determinados critérios. Não é honestidade, Gabriel, porque a galera que aceita não é desonesto. É um, sei lá, de princípio de critério. Não dá pra também falar que nós somos mais honestos que os outros. Não é essa postura que a gente tá assumindo aqui, não. É só pra demonstrar pra vocês esse cuidado. Então, quando a gente, por isso assim, quando a gente faz um promocional, tem todo esse background, né, de critério, de discussão, de briefing, de o que que nós vamos falar, nós, ó, nós aceitamos ir até aqui, daqui a gente não passa. É, a gente abre mão de muita coisa. Tem outras também, tá gente, né, porque alguma coisa não se encaixou nessa limitação que a gente fez aqui, que a gente não deixa de fazer. Tem muita coisa assim, toda vez que chega uma oferta, a gente vê os termos. A gente analisa. Sem falar a marca, sem falar o nome do santo, mas teve um banco uma vez. Cara, é... Que veio com uma proposta que a gente falou, nossa, que proposta legal. Era um briefing bem amarradinho e tal. E aí a gente foi fazer, a gente manda, né, a aprovação do texto. E aí devolveram pra ele incluir um negócio que não estava no briefing. O briefing, a ideia toda, antes da gente fechar o contrato, vem uma ideia estilizada. Aí a gente vai, pega o briefing, o Leon fez o texto pra mandar pra ser aprovado. Voltaram com umas inserções. E umas palavras que tinham que ser usadas... Eu vou contar um negócio, sem se mencionar. Você podia financiar um produto por um banco e ele ficava por um preço mais em conta do que se você comprasse no varejo normal. Eu achei bem interessante a proposta. Aí eu cheguei e fiz um negócio, o texto, né? É, e você pode financiar isso por esse banco. Aí a pessoa virou e falou assim... Aí eu recebi de volta da empresa que estava trabalhando com eles. Recebi de volta um... Ó, não é financiamento. Não, a pessoa compra pelo cartão de crédito do banco. Ah, eu falei, então tudo bem. Então eu vou colocar aqui no texto, que não é financiamento. Você pode comprar pelo cartão desse banco. E a pessoa falou, não. Não avisa que é o cartão agora. Porque a pessoa vai criar a conta do banco, porque você teria que criar se você não tivesse, né? Aliás, acho que isso era só pra novas contas. É, mas isso nem era o produto. Isso a gente percebeu claramente que era uma manobra da agência, entendeu? A agência falando. Era assim, não, não, não menciona o cartão de crédito. Fala só pra eles criarem a conta. E depois que eles criarem a conta lá dentro, a gente avisa do cartão de crédito que precisa pra ter o produto. Pra eles assinarem o cartão também. Falei, não. Eu não vou avisar do cartão de crédito agora. A pessoa vai lá criar a conta no banco. Só depois descobrir que ela precisava do cartão de crédito. Aí, ou ela vai ter que adquirir um cartão de crédito, uma coisa que ela não queria. Provavelmente ela já tinha outro. Se ela tá criando conta no banco agora, provavelmente ela tem de outro. Ou ela vai ter que passar por todo o processo, se ela não quiser o cartão de crédito desistir, depois que ela descobrir isso. Passar por toda a torre de cabeça de ter que fechar a conta do banco. Eu falei assim, não, eu tenho que falar no texto o que precisa do cartão de crédito. E aí a pessoa pode tomar a decisão agora se ela vai querer adquirir ou não, antes de abrir a conta. Aí a pessoa falou, não, não coloca agora, coloca depois. Falei, beleza, larguei, vamos abandonar essa pública. E era uma pública boa, viu? E era boa. Mas o lance, assim, vocês estão falando todos os nomes de bancos possíveis. E assim, o problema, eu acho que o banco não sabia que a agência estava tratando a informação desse jeito. Porque depois a gente viu outros influenciadores dando a informação completa. Então assim, a pessoa da agência que estava lidando com a gente queria essa estratégia, porque depois eles têm que mostrar quem converteu mais, entendeu? Dentro da agência. Tem que mostrar ali o portfólio, eles têm cota pra bater. A galera que estava lidando com a gente, estava com esse procedimento, que na nossa opinião não era um procedimento ético. E depois a gente viu outros influenciadores fazendo esse mesmo produto com a mensagem que a gente queria dar, entendeu? Então assim, tem tudo isso, vários processos, são vários agentes envolvidos. Nem sempre o cliente final sabe do que está rolando no processo. Na verdade, não é o cliente, é a agência. Porque o cliente, ele não se compromete. Ele tem custos pra isso da imagem dele. Porque aquilo é um custo político pra ele muito grande, um custo de imagem muito grande. Ele não se compromete. Normalmente a galera que, os grandes clientes de bancos, quer fazer tudo certinho, né? Ixi, tem o jurídico e tudo mais. Mas aí tem algumas agências e dentro das agências acontece muito isso. E a gente tem, a gente trabalha com algumas agências que já tem uma confiança na gente. Então assim, a gente já está no mercado tem 10 anos, né gente? Então a gente tem um nome, a gente tem uma credibilidade e tudo mais. A gente dá uma facilitada, inclusive, nesse relacionamento. Então tem algumas agências que já trabalham com a gente, que elas colocam a gente na parada até pra confeccionar a campanha. Então assim, o que você acha que funciona? E a gente participa desse processo. Tem algumas agências que não conhecem a gente e elas entram já com o negócio pronto. Às vezes elas nunca assistiram um vídeo nosso. É a pior coisa que tem. E aí quer que a gente faça a mensagem do jeito que na cabeça deles funciona, sem conhecer a audiência, sem conhecer a gente, o nosso estilo. Nossa, já apareceu a agência querendo que a gente interpretasse, tipo assim, vivesse um personagem. Eu falei, hello, 10 anos na internet, meu povo me conhece, até o jeito de olhar sabe o que eu estou falando ou não. Então assim, só pra dar esse cenário de que tem várias coisas acontecendo no processo. E nesse caso da agência, claramente era alguém que primeiro não nos conhecia, e segundo... Queria mostrar números. Queria mostrar números. Era basicamente isso. Porque outra pessoa que a gente conhece foi atendida por outra pessoa da agência, ou funcionário diferente da agência, e o tratamento, a gente troca figurinha nos bastidores, né? O tratamento foi outro. A descrição foi outra. Então tem tudo isso. Não é só a agência, um problema da agência. Às vezes é um funcionário da agência que quer fazer a coisa no... Não, ele quer mostrar serviço, quer crescer dentro da agência, quer mostrar o número maior que os outros, e ele vai fazer qualquer coisa pra chegar lá. Exato. E assim, é complicado, tá? Eu acho que, principalmente quando você entra no mundo de agência, é uma coisa assim, a galera que é ética nesse meio, parabéns, tá? A gente já conheceu muita gente muito ética. Vários outros fatores envolvidos de pressão, de cobrança, de tempo, que a campanha vai... É extremamente complicado. Um exemplo, né? Aconteceu aquele rolo lá da campanha da Balduco com o... O Amarelo lá. Com o Emicida e a Juliette e a Duda Beach. Aquilo ali, gente, consigo imaginar aquela pessoa falando, gente, vai dar M-R-D-A. Essa pessoa existe. Muitas vezes essa pessoa somos nós, tá, gente? Já rolou muito desse negócio da gente, numa reunião de brief, a gente ficar, gente, isso vai dar... Isso tá errado. Isso vai dar o M-R... E sabe o que acontece? Do outro lado, às vezes a pessoa fica tão arraigada nessa ideia, e quem é quicado é você que tá avisando que vai dar problema, entendeu? Já perdemos o contrato porque a gente falou, vai dar problema e a gente não quer seguir por aqui. Ah, vocês não querem não? Então eu vou fazer com o outro. E adivinha? Deu problema. Não, o negócio de eu já me auto-intitulei no Intitulei, no Intitulei, Intitulei, já me auto... Título? Intitulei. Intitulei. Já me auto-intitulei do Ministério do Vai Dar Problema, várias vezes, porque, tipo assim, a gente olhava a proposta que chegava de agência e falava... Não. Não, e já aconteceu da gente estar com o job pronto, gravado, e aí acontece alguma coisa no cenário mundial, e a gente fica sabendo, e a gente fala... Gente, pelo amor de Deus, resolve esse problema aí, depois a gente solta o nosso vídeo, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica sabendo das coisas que nem o pessoal da empresa no Brasil tá sabendo, que o Leon é super bem informado com essas coisas, né, de mercado e tal. Eu já salvei aqui. E a gente já salvou a empresa, entendeu? Eu já salvei orçamentos. Eu já salvei orçamentos. Já salvamos cabeças, inclusive, que rolariam caso o negócio fosse pro ar. Então, assim, são várias coisas que acontecem que vocês nem imaginam. Tipo assim, esse evento aqui, a gente ligou, o povo da empresa não tava sabendo. A gente passou pra nossa equipe, a nossa equipe foi falar, aí depois eles voltaram agradecendo, porque falou, gente, vocês salvaram a gente, porque se a gente fizesse isso, a gente ia ter que lidar com uma crise. Não, e não ia ser só, gente. Era um produto que deu problema fora do país, tá? Eu não vou adiantar o que que é. Eles iam colocar uma quantidade de dinheiro muito grande em cima do lançamento. Falei, gente, acabou de sair essa notícia desse lugar, tá dando esse problema. Eles suspenderam. Aí, tipo assim, o eu que avisei. É, não suspenderam só o nosso, não. Suspenderam toda a campanha. É, a campanha. Então, assim, essas empresas com quem a gente tem um relacionamento muito longo e muito estável, a gente tem reuniões pra conversar, sabe? Eles ouvem a gente. O que que vocês acham? É. E, claro, várias campanhas, vários a gente não participa. A gente não participa de todas as campanhas, de todas as empresas que fazem parceria com a gente. E muitos são porque a gente fecha também. Igual esse ano, a gente fechou a agenda do Coisa de Nerd por exaustão, né? É, a gente fechou. Na verdade, tem mais uma porque a gente negociou um pacote no início do ano. Mas é porque do Coisa de Nerd, tem até menos vídeos no canal, porque eu tô tentando fazer essa coisa de fazer vídeo de história, do negócio da Grécia e tal. Então, tipo assim, as coisas que eu tô tendo que estudar, que eu tô tendo que aprender, até em termos de produção, sabe? Por exemplo, como é que você... Eu vou ter que gerar mapas, animações e mapas customizados. Porque o negócio do mapa da Grécia é até complicado, porque não tem pronto. Na época, em vários lugares, a costa era diferente, porque os rios modificaram e tal. Então, tem essas coisas. Então, por conta disso, a gente até suspendeu muito da publicidade que a gente ia fazer, porque senão a gente não consegue desenvolver essas coisas que são mais de projetos pessoais nossos. É. Mas assim, no Cadê a Chave continua, no República continua, e a gente quer vender outras coisas, né? Eu quero fazer publi em live, eu quero fazer publi no Cadê a Chave, outras companhias e tudo mais. Então, a gente está nesse processo de também vender os outros canais. Mas eu acho, eu amo participar desses processos, sabe? Dessas reuniões e bater o papo com a galera. E é maravilhoso quando você tem uma agência que reconhece que você sabe comunicar com a sua audiência e ela te passa a mensagem e fala vai ser feliz. A gente quer essa mensagem aqui, comunica do jeito que você quiser. Esse é o melhor dos mundos. Esse é maravilhoso. Que é uma coisa que a Alura faz. Esse trato com a Alura é a gente tem essa mensagem, por favor, divulga isso para a sua audiência. Aí a gente faz do nosso jeito, entendeu? E realmente, vocês gostam. É. A melhor coisa para a gente é quando a gente está trabalhando com uma equipe que vira para a gente e fala o que vocês, como vocês acham que a gente deve fazer com esse produto que a gente quer anunciar. E é muito difícil para a gente e é um dos piores casos que a gente tem de publicidade quando chega uma agência com o treco pronto. A gente decidiu que vocês vão fazer isso. e gessado. Fala assim, cara, isso não funciona com a minha audiência. Se você que trabalha com a gente, se a gente fala não funciona, não funciona, eu tenho uma ideia melhor, é porque é melhor. A gente não está falando, a gente não está falando à toa. Queridas agências, a gente quer muito trabalhar com vocês. Confie na gente, dá um votinho de confiança. Veja que a galera não se arrepende. Deixa a gente fazer nossas ideias. Muito obrigada. Sempre converse com o influenciador, não chegue com a proposta pronta do que ele tem que fazer. Você não conhece a audiência dele melhor que ele. Mesmo que ele seja um louco que tenha umas ideias toscas, eu não converso com ele para você ter uma noção do que funciona para a audiência. E aí E aí E aí